Criada para gerar, vai rolar a apresentação aí? Aí! Bom, gente, eu queria começar com uma citação, se puder passar já, por favor, que eu tenho lido em alguns Instagrams, é uma antes dessa, gente. É a mulher mais incrível da Bíblia, não sei se rolou aí, mas eu vou ler aqui pra vocês. A mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira ou profetisa famosa. Foi uma jovem mãe, aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liderou um exército, não arrebatou multidões com discursos, não se envolveu em dramas políticos. Ela foi mãe. Quem já ouviu essa citação aqui? Poucas pessoas, né? Essa citação de um pastor chamado Giordano Montenegro Brasilino. E ela foi muito compartilhada porque traz a maternidade como uma missão. E um chamado, né? Eu, depois que virei mãe, minha vida virou do avesso. Na verdade, eu queria pedir até misericórdia de vocês, porque eu sou uma jovem mãe, gente. A minha filhinha vai fazer dois anos em julho. Eu sei que tem mães muito mais experientes, de filhos adultos aqui. Então, estou começando essa jornada. Tenham compaixão de mim, ok? Mas, voltando, eu não sabia o que estava por vir. A gente tenta se preparar, né, Ni? Faz enxoval, faz curso, ouve podcast, conversa com a sogra, conversa com a mãe. De alguma forma, a gente tenta se preparar para esse momento da maternidade e da paternidade. Mas, na verdade, a gente não sabe o que está vindo pela frente, né? Muitos desafios, muita insegurança, muitas dúvidas. E quando a Kira nasceu, os três primeiros meses de vida dela, quase todos os dias eu tinha muito pesadelo. E meu pediatra, ele recomendou de dormir, né, ao lado do bebê, esses primeiros meses. Eu tinha pesadelos horríveis de que coisas horríveis aconteciam com ela. Eu acordava angustiada e eu fui nutrindo um sentimento de medo no meu coração. E me fazia muito mal, muito mal. Até que, conversando um dia com a minha cunhada, eu entendi que eu deveria mandar embora esse espírito de medo. Que quem tinha o controle da vida da Kira era o Senhor. Que eu não tinha o controle nenhum. Eu tinha perdido o controle, né? A gente é tão controladora, quando vem o filho, a gente perde completamente o rumo ali. E eu orei, falei, Senhor, eu não aceito esse sentimento de medo. Eu declaro que a Kira é do Senhor. Que ela está sobre os seus cuidados, em primeiro lugar. E isso me fez muito bem. Eu tenho um bebê de quatro meses e agora eu resignifiquei completamente o segundo filho. E será que é possível encontrar alegria, contentamento, paz e um propósito nessa jornada chamada maternidade? Gente, eu vou ver três pontos com vocês aqui. Quero ser rápida, até porque temos o almoço, dia das mães. Mas são três pontos que o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre esse dia. O primeiro ponto é maternidade precisa ter graça. Eu quero ler um versículo que está em 2 Coríntios 9, 8. Que diz que, e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós. Para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar. Você pode ter uma graça abundante na maternidade. Está disponível para vocês. Aliás, a maternidade, a palavra deveria ser graça, né? Porque não tem como falar sobre esse tema sem falar da graça de Deus. A gente recebe primeiro a graça, sendo amado para depois amar. É muito forte, né? E eu coloquei esse primeiro ponto porque eu gostaria que vocês pensassem em vocês e estendessem graça a vocês mesmas. Às vezes a gente se culpa tanto, se cobra tanto, né? Sei que as mamães de jovens adultos, não tendo mais aquele controle, ou não sabendo onde os filhos estão. Eu sempre, quando eu encontro as pessoas, às vezes, na farmácia, a pessoa, olha, aproveita que passa rápido. Aproveita que passa rápido. Teve um dia que eu vi, acho que três vezes essa frase, só na farmácia. Eu, tá bom, vou aproveitar, vou aproveitar. Quem que aqui, aliás, é mãe de crianças pequenas e bebezinhos? Tamo junto nas madrugadas, gente. É difícil, mas vai passar. E o primeiro ano do bebê, eu falo que traz uma perspectiva eterna de algo que é passageiro, né? Passa muito rápido, de verdade. Então, estenda a graça sobre você. Olha a maternidade como realmente uma expansão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Foi um choque muito grande pra mim. Quando a Akira nasceu, eu morei muito tempo sozinha, trabalhei em São Paulo. Então, tinha tempo pra tudo, fazer as coisas a hora que eu queria. E quando eu me vi, eu falei, gente, eu não tenho tempo nem de beber água a hora que eu quero, às vezes. Nem de fazer xixi. Eu quero que passe rápido, eu pensava. Falei, Deus, faz passar rápido, quero que ela comece a andar, comece a comer. Pra eu começar até mais tempo. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu vi, gente, que bobagem é essa? Quanto é lindo você ver o desenvolver de uma criança. E eu, quanto mais eu fui ressignificando isso, falei, não, eu quero curtir, eu quero curtir esse momento. Aquela frase, né, os dias são longos e os anos são curtos. É muito verdade isso, muito verdade. Então, mamães, nós estamos fazendo o meu melhor. E você é exatamente a mãe que o seu filho precisa. Não se cobre tanto. Estenda a graça sobre você mesmo. Claro que eu já não tenho aquele tempo de fazer devocional, né, muitas mulheres. Como me concilia ministério com a maternidade? Eu não tenho aquele tempo, gente, de duas horas ali deitada na presença do Senhor. Geralmente é de madrugada, né, que eu tenho mais tempo. Ou quando eles estão dormindo, eu vou ler, vou ler a Bíblia e tal. Mas vou te falar, gente, que eu aprendi. O nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado em quanto tempo a gente lê a Bíblia. Deus não tá lá. Olha, dez minutos, hein. Pouco hoje. Amanhã tem que ter vinte, pelo menos. Dobrar. Não é uma performance, né, gente? Deus, ele vai capacitando a gente. Ele mesmo estende graça sobre cada fase das nossas vidas. Então, por que não a gente estender graça sobre a nossa vida mesmo, né? Um dia você vai voltar a ter tempos livres. Né, Miriam Gerson? Vocês não têm tempos livres? Já estão criados. Como que você tem olhado pro seu dia a dia? Quando começa o dia, você olha com aquela perspectiva de Ai, tô cansada, mais uma semana, misericórdia. Ou você olha com uma expectativa de alegria. Ou reclamando. Então, que esse primeiro ponto, você possa pedir pra Jesus estender graça sobre você, pra você estender graça sobre você mesmo. Pra você começar a olhar a sua semana, o seu dia a dia, com uma alegria mesmo. Porque a gente precisa disso, né? Nós mulheres damos, às vezes, o rumo de como a nossa casa está emocionalmente falando. Isso é muito forte, né? Amém? O segundo ponto é também numa frase conhecida do C.S. Lewis. Quem que conhece essa frase? Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Alguém já ouviu essa frase? Essa frase também eu já vi em alguns blogs aí. O Pau Blogs é bem antigo, né? Mas eu gosto muito de ouvir podcast de todos os tipos. E eu ouvi muito algumas frases que são mentiras. Que a sociedade tem contado pra nós. A primeira frase é... Não sei se tá aqui. Tá? Eu amo o meu filho, mas odeio ser mãe. Educar a próxima geração não é um trabalho importante. E adolescentes são um fardo. Estamos perdendo tempo. É forte, né? Eu amo o meu filho, mas odeio ser mãe. Gente, eu vi isso várias vezes. Em vídeos. E me chocou. Me chocou muito. Porque é exatamente o que o inimigo quer que a gente acredite. Exatamente. Que ele quer desmerecer os nossos papéis de pais e de mães. As nossas funções tão importantes. Não tem como. Eu amo o meu filho. Faz parte. Faz parte da trabalho, né? E Deus vai nos capacitando. Eu não sei quem concorda comigo em Salmo 127, 3. Que os filhos são presentes do Senhor. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que os filhos são bênçãos do Senhor? Que os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não está derrotado quando enfrentaram os seus inimigos no tribunal. Uau! Todas as bênçãos que recebemos, que chegam na nossa vida, são para que a gente sirva melhor o outro. Jesus já falou isso, né? Em Atos. É melhor dar do que receber. O que geralmente assusta muito os papais e mamães jovens. É essa questão da infância. Que eles acreditam que uma pausa é o fim. Então, por exemplo. Eu sempre gostei muito de fazer exercício físico. Sempre gostei, tal. Fazer caminhada. E é claro que eu não tenho mais essa constância na minha vida, né? Mas eu sei que é uma pausa. Não é um fim. Talvez você precisou parar de trabalhar. É uma pausa. Não é o fim. Talvez você tinha uns projetos, sonhos, que você teve que parar. Viagens? É uma pausa. Não é o fim. Agora é o momento para outros dons, para outros talentos. Para você florescer nessa fase. O dom que é de ser pai e mãe. Tem, olha, todos os TED Talks dos últimos tempos falam sobre alegria. Qual que é o sentido da vida? O que que traz alegria? Tudo, todos. A Joyce Meyer tem muito podcast falando sobre isso. Servir o próximo é a chave da alegria. Amar é igual servir. Então, mamães, pensem na maternidade. Não como emprego. Mas como ministério. E faça com o máximo de orgulho e humildade. Mães que oram. O poder das mães intercessoras, gente. Vocês mudam o rumo da vida dos seus filhos. E eu sou uma prova disso. Eu sou fruto de oração dos meus pais. Mesmo tendo crescido numa igreja, num contexto cristão. Eu fiz escolhas na minha vida que com certeza não eram a escolha que meus pais queriam. E pelo fruto da oração dos meus pais. Quantas vezes eu cheguei da balada. Meu pai estava ajoelhado no chão orando. Gente, inúmeras vezes. Prova que eu saí muitas vezes. E eu agradeço muito a Deus. Porque meus pais não desistiram de mim. Sabe? Então não importa o que vocês estão passando. Se vocês estão com filhos, adultos. Que fizeram um caminho diferente do que você gostaria. Você pode mudar o rumo da geração do seu filho. Da vida do seu filho. Amém? Terceiro ponto, gente. Nem todas as mulheres serão mamães. Mas todas as mulheres são chamadas para ser mães. Como assim? Gênesis 3, 20. Adão deu a sua mulher o nome Eva. Pois ela seria mãe da humanidade. Nem todas somos mães ou seremos mães. Mas todas tivemos uma mãe. Ou você sempre desejou tê-la. Algumas mulheres não tiveram essa oportunidade. O que é ser mãe? O que está nas características. Nos talentos que Deus colocou na mulher. Alimentar, ensinar, educar e criar. Está na identidade da criação vinda de Eva. Então o único dom de ajudar os outros a se tornarem mais do que ser realmente são. Dom de encorajar. Cuidar e ser mãe para que eles cheguem o que realmente são. Olha como é forte isso. Nós somos parceiras de Cristo na missão de dar a vida. A gente acho que nunca pensou sobre isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso quando comecei a escrever. Eu falei, uau, eu sou parceira de Cristo. Eu estou dando a vida. Estou dando a vida na minha casa. Não só fisicamente falando. Mas eu dou a vida a outras coisas também. Todas as mulheres são chamadas para ser mãe. E todas as mulheres são chamadas para dar a luz. Sabe por quê? Porque mulheres dão a luz a livros. A movimentos. A igrejas. A ministério. Mulheres dão a luz a ideias. A expressões criativas. Amém? E eu comecei a entender isso. Falei, é isso. As mulheres têm que se sentir diminuídas por não terem filhos. Nós estamos dando a luz todos os dias de tantas coisas. E eu queria contar um testemunho para vocês extremamente pessoal. Eu nunca falei aqui que faz parte da nossa igreja. Faz parte da minha história. Se eu puder colocar a primeira foto. Peguei algumas fotos aí. Antigonas. Aê. Bom, 2016, final de 2015, eu trabalhava numa multinacional, uma empresa muito boa e fiquei desempregada. Em 2016, a minha cunhada, que hoje é a minha cunhada, mas era a minha melhor amiga na época, não era a minha cunhada ainda, foi morar comigo. E a gente teve que mudar de apartamento, que a coitada dormia no sofá, três meses já. Falei, não, Marcela, vamos procurar uma casa, né? Aí, gente, procurando, procurando, eu abri a porta de um apartamento, a primeira coisa que eu olhei foi a sala. Falei, má, nós vamos ter uma célula nessa casa. Deu certo. Documentação. E começamos a orar. Bom, a gente tem que chamar nossas amigas, né? Eu queria, na verdade, chamar nossas amigas, porque eu queria contar o que eu estava vivendo naquele momento. De transformação com Cristo, né? Aí, oramos, oramos, gente, em um ano foram três pessoas. O Alex, que era meu namorado na época, e duas amigas que pingavam, assim, de vez em quando ela ia. Mas a gente orava todo dia, eu e a Má. Eu estava desempregada mesmo, tinha muito o que fazer. A Marcela também tinha os empregos que dava para ela contornar os horários. Todos os dias, às três da tarde, o horário mesmo de quem está desempregado, né? A gente orava. Todo dia. E um belo dia, a Marcela me ligou e falou, Kiel, encontrei o Tiago Sugihara, lembra? Aí, deu aquele, né, do Olu, Tiago Sugihara, Massal. Ah, pastor Massal. Sim, Má, de Pompeia, né? É, então, ele está sem igreja também, a gente está querendo... Eu cedi a nossa casa para ter o Marcelo. Falei, pô, Marcela, que legal, né? Tá bom. Mas, né, Má, você sabe, né? A gente está aí orando, não vai vir muita gente. Aí, o Tiago foi em casa, fizemos um café. Tinha um pastor conosco na época também. Vamos, vamos começar? Vamos, então, beleza, nos conhecemos ali. Aí, começamos. Eu nunca vou esquecer, o primeiro dia, um cara entrando com um teclado na minha casa. Falei, esse japa é muito louco. Beleza. Gente, o primeiro dia foi 16 pessoas, sei lá. Foi muita mais gente que eu já estava esperando. Já fiquei super animada, né? Eu, poxa, que legal. E cada terça era um lugar para se conectar e eu que fazia o convite. Eu não coloquei o convite por misericórdia de mim, porque o Oliver ia sofrer bullying para sempre. Horrível. E começamos essas reuniões de terça-feira em casa e começou 20 pessoas, 30 pessoas. Aluguei o salão de festas no meu prédio. Levei bronca, quase uma multa, que não pode, tá? Achamos uma casa maior. Essa daí é o nosso apartamento ainda. Achamos uma casa maior. Pode ir passando as fotos de um casal queridíssimo nosso. E acabou expandindo. A galera, boca a boca, né? Começou aí a falar um para o outro. Estava tendo uma reunião de terça. O que que é? Não sei. Era reunião de terça. Beleza, tamo junto ali. Aí, surgiu a oportunidade de conectarmos com o pastor Carlito Paz, através do Tiago, que nos recebeu super bem. Ele foi uma base aí para que a gente... Onde a gente está hoje, né? Ele foi uma pessoa extremamente abençoadora. E começamos as reuniões aqui na Barra Funda, quando realmente viramos igreja. Aí o Tiago um dia sentou com a gente na padaria, nunca vou esquecer. Vamos abrir uma igreja? Gente, esse japa realmente é muito louco. Falei, Ti, ó, eu nunca pensei sobre isso, nunca passou na minha cabeça. Eu só queria falar o que eu estava vivendo para as minhas amigas. Assim, já foi muito longe demais. Eu já estou muito feliz onde a gente chegou. As pessoas estão sendo abençoadas. Minhas amigas estão indo. Mas eu vou orar. Gente, foi uma das respostas de Deus mais rápidas que eu já tive na minha vida. Eu quero compartilhar exatamente o que Deus falou comigo. Exatamente. Estava lendo a Bíblia em Atos 16. E na época eu tinha uma marca de roupa. Aí eu estava também tentando ver se ia dar certo ou não. Falei, ó, Senhor, fala comigo, eu preciso dizer essas confirmações na minha vida, se eu continuo, né, a igreja, tal, a cela. E Deus falou exatamente assim comigo. Li a história de Lídia. Lídia é um exemplo de o que é muito importante na vida cristã. Vamos ver se eu vou conseguir falar sem chorar. Ela tinha um coração aberto. E a Bíblia diz que ela adorava a Deus. E ela já conhecia e amava a Deus. E continuava a procurá-lo. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia naquele momento. Assim, Lídia mantinha o seu relacionamento com Deus novo e vivo. Ela tinha o desejo de viver no limite para ouvir o que Deus dizia, para agir de acordo com isso. Ela era sensível. E ela estava pronta para fazer tudo o que Deus tinha para fazer através da vida dela. Deus usou Lídia para começar uma igreja na cidade dela. Aí eu, uau. Já estava aos prantos. E a igreja de Filipe tornou-se um grupo próspero e fervoroso de pessoas que viviam para Deus. Pelo ouvir da palavra de Deus, o Senhor vai abrir o seu entendimento. O Espírito Santo falou exatamente isso. Eu vou abrir o seu entendimento. E eu vou te ajudar a desenvolver no Espírito sensível. E Deus confirmou no meu coração. E o resto é história e a gente está hoje aqui. A gente foi para a Avenida Paulista. Deus deu a oportunidade de estarmos nesse espaço grandioso, muito maior do que a gente imaginava. E logo nós estamos mudando para outro espaço. Que será a nossa outra casa, né? Mulheres, você pode ser mãe para outras pessoas. Como muitas foram. Muitas missionárias. Estava até vendo a história de algumas missionárias esses dias. Nós somos mães umas das outras quando oferecemos nosso interesse em ouvir. Nosso cuidado, né? A de uma super conselheira. Nosso consolo. Damos vidas a outros quando nos convidamos a caminhar com Deus e ser íntima de Jesus. E de novo eu falo, uma mulher não é menos mulher porque ela não é esposa ou ela não deu a luz. Fisicamente é o filho. Todas as mulheres são criadas à imagem de Deus no sentido que elas geram vida. Mulheres, como eu orei aqui. Deus falou também muito forte no meu coração. Você não é a fonte, você é o canal. Nós somos canais de transformação na nossa casa. Na vida dos nossos filhos. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora. Que eu gostaria de ter um momento de oração especial realmente. Que eu gostaria de ter um momento de oração especial. Que eu gostaria de ter um momento de oração especial. Que eu gostaria de ter um momento de oração especial. Obrigado.